Salve, salve pessoas! Sejam bem-vindos! Vamos começar aqui a segunda parte da nossa jornada Pokémon, a nossa saga aqui no Pokémon Alpha Sapphire. Na primeira parte, nós começamos aqui o jogo, passamos ali a fase introdutória, meio tutorial do jogo, ganhamos nosso primeiro Pokémon, ali o nosso glorioso Torsk e, bom, agora o mundo Pokémon nos aguarda, né? Vamos enfrentar aqui alguns treinadores já nessa rota, ó, já tem um Zigzagoon ali, é uma cauda de Zigzagoon, mas não dá pra ter certeza que é um Zigzagoon mesmo, né? Vamos ver. Eu acho que aparece sempre uma cauda genérica, ah não, era um Zigzagoon. É que eu tava com a impressão de que a cauda que aparece do bichinho é sempre igual, assim. Ela não necessariamente corresponde à cauda do bicho mesmo, né? Enfim, agora aqui a gente já tem a nossa primeira rota com alguns treinadores, com alguns Pokémons interessantes aqui. Eita! Zigzagoon! O que você fez, cara? Diminuiu aí? Eu nem vi o que foi, foi meu ataque, não foi minha defesa. E não funcionou. Agora ele diminuiu minha defesa. Mas enfim, né? Agora a gente vai enfrentar nossos primeiros desafios aqui, né? E... E capturar um Pokémon, né? Eu quero Haltz, eu quero Haltz. Haltz é um Pokémon que eu gosto e vou querer pegar ele de qualquer forma. Então vamos aqui, nosso primeiro treinador. Sou oficialmente um treinador Pokémon. Não posso dizer não. É, agora eu não posso mesmo, né? O jogo não deixo. Iago. Caraca, mano, é Iago Pikachu. Se ele tivesse um Pikachu, completaria, né? O Iago Pikachu, grande lateral do Fortaleza. Vamos ver aqui. É um Zigzagoon mais fraco do que eu enfrentei ali, né? É porque aquele lá era da caldinha, né? É o Zigzagoon da caldinha. Ih, rapaz, foi queimado ainda. É, esse tackle aí não vai fazer nada. O outro Zigzagoon só me atacou com... com debuff, né? Esse... Esse me deu porrada, né? Tomei, tomei porrada. Mais um level. Vamos subindo aqui. Subimos ataque especial e defesa especial. É, eu nem vi a Nature que pegou meu Pokémon, né? Mas aparentemente não foi uma muito vantajosa pra gente, né? Eu não fico focando tanto nisso. Deveria até, né? Eu não sou muito... muito... É... A par do... Do meio... Do mundo competitivo de Pokémon. Tá bom? Né? Mas tá aí, ó. Ah, nossa. Nossa. Foi uma Nature horrível. Horrível. A gente pegou uma muito ruim que diminui o ataque e aumenta a defesa especial. Tipo... Péssima. Péssima Nature. Péssima Nature. Teimosa. É, realmente essa aqui não foi boa. O ideal seria alguma que aumentasse o ataque, né? Ó, tem mais um aqui no Matinho. Matinho. Ah, um Looted. Looted e depois vira um... Ludicolo, né? O Ludicolo é um Pokémon legal. Bom, eu não sei se ele aqui já é água e grama ou ele é só grama. Bom, se ele for água e grama, o Brasa aqui não vai ser super efetivo, né? Ele vai ser... Normal. Porque um... Um tipo anula o outro. É, isso mesmo. Bugcat. Nossos olhares se encontraram. Eu vou te derrotar com meu Pokémon inseto. Coitado, né? Coitado. Ele não sabe que eu tenho... Pedrinho. A equipe da Elite 4... Eles mudaram o nome dos treinadores, né? Obviamente não era Pedrinho o nome dele, né? Eles colocaram nomes brasileiros aí. Eu achei que ficou muito bom. Sério, o cara me enfrenta com o Urpo e, cara, aumenta a confiança, né? Tem gente que é super confiante mesmo. Mas não adiantou. Derrota. É, não deu pra você Pedrinho. Passa na próxima. Apareceu um Pokémon ali, mas não consigo pegar. Eu vou capturar um monte de Pokémon. Ah, esse cara aqui não é treinador não. Ele é só um... Um aventureiro Pokémon. E você? É, ele realmente fica escondidinho ali. Opa, temos uma luta. É, esse é mais humilde, digamos assim, né? Jovem Fabinho. Grande Fabinho. Pô, cara. Quanto tempo. Quanto tempo eu não te encontrava. Torshik, eu escolho você. Manda Brasa. Nossa, mano, esse ataque é perfeito pra fazer esse trocadilho, né? Manda Brasa, Torshik. Tá aí, ó. Tá aí, Torshik. Eu vou usar o arranhão aqui pra finalizar esse Puxiena. Puxiena é um cachorrinho legal. No mundo Pokémon eu não teria um Puxiena, hein? Um Tailloo. Olha aí, ó. Um Pokémon... Um Pokémon de Ash. Ash teve um Tailloo. Um Tailloo level 2. Não dá não. É, Jovem Fabinho, eu não sei. Bom, aqui tem o... Fruta, né? Como é que é o nome mesmo em inglês? Eu esqueci aqui da... É Berry, né? Não é? Eu esqueci agora. Tá aí, fruta pego. Eu não vou plantar, não. Deixa aí. Porque dá pra plantar, né? Você pega e já replanta. É tipo... Pokémon é um jogo muito ecologicamente sustentável. Nossa, nessa profissão... Menina, você sabe que tem... 14 anos de idade, né? Você não deveria estar trabalhando, não. Eita, Zigzagoon. Level 5, hein? Vai ser um oponente temível. Nem tanto. Zigzagoon é muito feliz, né? Muito feliz, ele dá investida, assim... Saltitano. Tutututututututututututu. Bom, Zig Zabum foi de base Ataque de areia Nossa, um ataque infernal Essa me ajudou, de fato Subir de nível Meu Toshiki ficou ainda mais poderoso No sucesso Absoluto Poção Ih, Brandon Aí está você Estou tentando, estou tentando Modo de detecção Opa, opa Ouvimos alguma coisa, hein Vamos olhar, analisar Uma corticine Era uma coisa que Raramente tinha em Pokémon Né As corticines, assim, eram raríssimas Mesmo na terceira geração tinha poucas Meu coração se aqueceu também E não está calor aqui hoje É, a gente chega É tipo aqui Parecido com a primeira geração, né Porque a gente chega em Viridian Só que ali é a cidade do Oitavo ginásio, né Aqui é a do quarto Será que já aparece um Haltz aqui? Ah, um Whirlpool Não deu Bom, vamos chegando aqui Na cidade de Petalburg Passar aqui no centro Para curar o nosso Pokémon Que daqui a pouco a gente vai ter Uma conversinha ali Com o nosso papai, né Bom, é sempre bom Dar uma exploradinha aqui na cidade Conversar com o pessoal Saber o que está acontecendo Vamos entrar por aqui Vamos falar com esse menino Eu achei que o outro lá Era tipo o Max Agora esse aqui Deu para ver melhor Ele não é tão parecido Com o Max assim Ah, ele trouxe Toda a sua família Da região de Jotô Para cá Então a gente era Da região de Jotô Nossa, eu talvez Na primeira parte Tenha falado lá no texto Mas como eu estava conversando E lendo ao mesmo tempo Talvez eu tenha Perdido a hora Que falou isso Mas aí, né Fica aí já A informação De que nós viemos Da região de Jotô Legal É Não tem muita coisa Para falar Não Só umas frases Genéricas Vamos ver aqui O que essa tia tem Para falar Ah, o Ali Porra O Ali é um Personagem importante Aqui no jogo Vixe, o Brandon Fez uma O Brandon não Caramba, esqueci o nome Do nosso Caramba, esqueci o nome Dele Qual que é o nome dele Não, tem que lembrar Antes de Norman O Norman O Norman O Norman fez mais uma Vítima Senhor Norman Tá aí É, vai aproveitando Enquanto pode Pai Quando eu chegar aqui Vou trucidar Não vai ter nem chance Já terminamos a mudança Pai E você não ajudou Né Só isso que eu falo Ah, que bom Achei que Você ia me deixar Pegando friagem Aqui Nossa, ele ficou Surpreso Que eu fui capaz De chegar na segunda Na terceira Não, na terceira Cidade do jogo Confiança Do nosso pai Tá alta É Eu espero que sim Com licença Ah, o Ali Essa música É muito legal Também Verdant Ah, ele quer pegar Ele quer pegar O Haltz Ouvir isso Vai lá Com o Ali É Mas ele tem Ele deu Mó sorte Né Deu Uma Pokéball Tipo Você tem Uma chance Se você não conseguir Fracasso Vamos lá Vamos lá A gente tá Junto nessa A gente tá Aqui pra Pra nos Ajudarmos Exatamente Exatamente Só que você É cagada Né Você Logo de primeira Já vem o Haltz Eu vou ficar aqui Um das Dez vezes Pra vir O Haltz É o Vário Vamos ver O que esse Zigzagoon Faz com ele Investida Aquela Investida Feliz Do Zigzagoon Né Balançando Pra lá e Pra cá Olha o Haltz Já diminuiu O ataque Já garantiu Que o Zigzagoon Não mate Ele No próximo No próximo Ataque Isso chama Sabe como Isso chama Script Ah não Ele deu Quinze Pokebolas Pro Olha É ali Tinha falado Ela te deu Uma pokebola Mas não Tinha quinze Tá vendo Nosso pai É generoso Parabéns Olha Você capturou Um pokémon Fantástico Conseguiu Seu primeiro Pokémon Cara Por que ele não foi Ali na cidade Pegar um inicial Né Isso é esquisito O cara O primeiro Pokémon dele É um Haltz É tipo Uma Desses Fangames De pokémon Essas Rackhons Que os iniciais São os pokémons Nada a ver Ah ele devolveu Valeu Tamo junto Tamo junto Parça Seu próprio Haltz Ó Vamos ver Ele vai fazer Coisas boas Aqui pra nós Atualizou Atualização De software Completa Ah Tá Nele deve ter Uma coisa Chamada De PPS É Isso Eu não vou Usar Não Vamos lá Bom Já ajudamos Fizemos a nossa Boação Do dia Vale a pena Ficar de olho Nesse garoto Realmente Não vacila Não Conselho Conselho Do pai Vai pra cidade Rustboro Lá você vai Enfrentar A líder De ginásio Roxane É Rapaz Colete Todas as Insígnias É Isso Aí Ninguém Sabia Disso Como Você Já Deve Saber Cara Eles Têm Um Diálogo Como Se Tipo Eles Tivessem Acabado De se Conhecer Pai Fih Valeu Pai Valeu Obrigado Pela Dica Pelo Conselho Você é um Ótimo Treinador E Agora Eu vou Atrás Do meu Haltz Aqui Que eu Também Mereço Se o Oli Tem um Por que Eu também Não posso Ter É Agora É Agora Haltz Eu escolho Você Não Poxena Bom Vamos Continuar Aqui Tentando Tentando Nosso Haltz É Agora É Agora É Agora Zig Zag Um Poxena E um Zig Zag Na sequência Eu não Tô Dando Muita Sorte Aqui Outro Zig Zag E Vamos Lá E Detalhe Eu vou Querer Um Haltz Eu vou Querer Um Haltz Bolado Não vai Ser Qualquer Haltz Não Eu vou Querer Um Que Que Tenha A Nature Que Que Aumente O Especial Ataque Dele Que O Haltz É Um Pokémon De Ataque Especial Então Tem Que Ser Isso Aí Mais Outro Zig Zag E Vamos Continuar Caça Ao Haltz Mais Uma Chance Agora Mais Uma Chance Agora Vem Haltz Não Veio Não Eu Sinto O Poder De Haltz Me Invadindo É Agora Whirlpool Ai Ai Não Vem Cara Não Vem Impressionante Mas Nossa Vem Vem Um Loted Nem Achava Que Podia Aparecer Um Loted Aqui Eu Achava Que Só Aparecia Zig Zag Pux Enna E Haltz Aqui Mas Mas Haltz É Danado Acho Que Ele Tem 5% De Chance De Aparecer Ou seja É Raro E Eu Ainda Tenho Que Vim Um Haltz Que Preste Para Minha Não É Qualquer Um Tem Que Haltz Com Acho Que É Modest A Nature Dele E Se bem Que Se Ficar Com Essa Demora Aí Acho Que Só Vou Pegar O Haltz E Ralar Mesmo Viu Vou Me Preocupar Com Isso Não Ó É Agora Esse Aqui Está Predestinado Para A gente Para Ser Haltz Eu Tô Sentindo Eu Tô Sentindo Que Vai Ser Um Low Ted Meu Meu Deus Do céu O Haltz Não Tá Não Tá Facilitando Não Tá Facilitando Mesmo Ele Não Quer Vim Ele Não Quer Vim Para Nosso Time A gente Continua Insistindo Porque O Brasileiro Ele É Um Ser Persistente Nossa Eu Eu Sabia Eu Sei Que O Haltz É Um Pokémon Difícil De Aparecer Aqui Mas Nossa Senhora Mano Nunca Tinha Sido Tão Difícil Normalmente Ele Demora Sei lá Uns Dois Três Minutos Você Caçando Aqui Ele Aparece Mas Mas Hoje Tá 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 Complicado Tá Fazendo Um Jogo Duro Ah Eu Achei Que fosse Dessa Vez Não Era Ó Tem Um Ali Ó Ó Tem Um Ali É Minha Chance Não Some Não Não Some Não Vem Pra Nós Vem Pra Nós Vem Pra Nós Eu Sinto Hein Eu Sinto Que É Um Surs Kit Mas O Surs Kit É Legal Eu Gosto Dele Eu Gosto Bastante Inclusive Puta Pior Que Eu Acho Que Se Eu Usar Um Ataque Eu Tô Nível 12 Qualquer Ataque Aqui Ele Vai Ele Vai Morrer Eu Vou Eu Vou Jogar Já Vou Jogar As Bolas Já Direto Ele Tá Muito Fraco Vamos Ver Se Eu Consigo Capturar Uma Duas Três Opa Capturado Surs Kit Bonito Eu Gosto Bastante Dele Ele Vira Masquerain Depois Inseto Água Tá Aí Excelente Excelente Se Surs Kit Notar Algum Perigo Próximo Ele Irá Produzir Um Néctar Doce Espeço Da Ponta Da Sua Cabela Caramba Eu Apertei Aqui Sem Querer Não Droga Eu Tava Lendo A Entrada Dele Ali Na Pokédex Mas Enfim Capturamos Nosso Primeiro Pokémon Não Foi Um Haltz Mas Foi Um Foi Um Surs Kit Eu Acho Ele Bem Legal E Talvez Ele Fique No Time Eu Vou Decidir Ainda Mas Ele É Bacana Eu Gosto Do Muscarine Lá Ele É Um Pokémon Muito Bom Também E Enquanto Isso Continuo A saga Do Haltz Aqui Que Eu Já Estou Uns 40 Minutos Tentando Pegar E Não Consigo Podia Ser Agora Podia Ser Agora Sai Daê Sai Daê Wurple Vem Haltz Vem Pai Vem Pai Vamos Ver Vamos Ver Aqui Agora Vamos Ver Aqui Agora Vamos Ver Aqui Agora Nosso Haltz Nosso Haltz Vindo Nosso Haltz Vindo Eu Sinto Eu Sinto Que É Um Source Kit De Novo Aliás Uma Coisa Que Eu Deixa Eu Tentar Capturar Aqui Que Eu Me Equivoquei Na Primeira Parte Foi Que Eu Falei Que A Nature Do Torsh Que Tinha Vido Bosta Que Mas Foi Ao Contrário Eu Achava Que Ela Tinha Aumentado Especial Defesa E Diminuído O Ataque Mas Foi O Inverso Quando Indica Lá No Status Que Tá Vermelho É Porque É O Que Tá Aumentando Só Que Isso É Inconsistente Tem Jogo De Pokémon Que Eu Vou Mostrar Aqui Agora É Aqui Ó Na Ali Ó No Ataque O Ataque Tá Tá Escrito Em Vermelhinho Tem Jogo Que Quando Tá Vermelho É Porque O Status Tá Sendo Diminuído E Tem Jogo Como É O Caso Desse Aí Que Quando Tá Vermelho É Porque Tá Aumentando O Que Pra Mim É Mas Não Sei Pode Ser Que Eu Teja Errado Mas Enfim Esse Aí Foi Bom Porque Porque Aí O Blaziken Ele Fica Bom E Olha O Especial Ataque Também Tá Ótimo Então Esse Blaziken Tem Tudo Pra Ser Poderosíssimo E Agora Vamos Ver Aqui Né Esse Surskit Aqui Tá Com Tá Com A Defesa Então Não É Bom Esse Aqui Tá Igual Ah Não Só Tá Esse Surskit Aqui É Bom Esse É Bom Ele Tá Com A Nature Imprudente Imprudente E Eu Acho Que É A Hash Né Em Inglês Mas Esse Aí É Bom O Ideal Seria Modest Né Que É Aquela Que Diminui O Ataque Né Mas O Surskit É Um Pokémon De Especial Ataque Então Ele Tem Que Tá Com Essa Aí Mesmo E Ele Tá Com Uma Boa Velocidade Também Se Eu Pretendo Ficar Com Surskit É Isso Aí Que Eu Tenho Que Focar É Nesse Aí Mas Ainda Tem O Haltz Né Que Não Veio De Novo Uma Hora Vou Fazer Aqui Tentando Pegar Haltz Não Vem Dois Mil Anos Depois Opa Finalmente É Agora É Agora Vamos Lá Cuidado Cuidado Agora Agora É Haltz Agora Não Tem Dúvido Não Aparece Nenhum Zig Zag Um Para Atrapalhar Não Vai Vai Aê Nossa Senhora Uma Hora Depois Finalmente Apareceu Haltz Nossa Ele Deve Ser 4 5% De 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 Aparecer Caramba E Bater Com Torch Que Ele Vai Morrer Também Eu Vou Bater Com Surskid Inclusive Eu Acho Que Eu Vou Colocar Surskid No Time Mesmo Viu Vou Adicionar Ele Aí Nossa Já Três Pokémons No Time Nem Começou A Jornada Eita Caramba Caramba Haltz Vamos Tirar Um Pouquinho De Vida Sua Shadow Snake Aí É Porque O Haltz Veio Na Nossa Se eu der Mais um Ataque É capaz Dele Morrer Vai 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 Só Não Morre Só Não Morre Não Não Dá Crítico Não Pelo Amor De Deus Que susto Que medo Que pânico Que terror Senhor Agora Só falta Esse Haltz Não ser Um bom Pra mim Só falta Ele ser Um Que aumenta Sei lá Diminui Especial Ataque Que Só falta Ser um Que diminui Especial Ataque E aumenta O Speed Ou ataque Assim Alguma coisa Bem grotesca Pra mim Sabe Porque Olha O que For Aí Vai Ser Porque Ficar Uma Hora Pra Aparecer Um Não Tem Condições Não Ele Só Aparece Aqui Nessa 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 Área Então Tem Que Ser Ele É O Escolhido The Chosen One Ele Pesa 6 Quilos Nem Parece Haltz Tem A habilidade De Sentir As Emoções Das Pessoas Se 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 Tiver Com Humor Alegre Esse Pokémon Ficará Alegre Da Mesma Forma Aí Fofinho Dá pra Rotacionar Ele Aqui 3D Quem diria Pokémon 20 Anos Depois Do Primeiro Jogo Vocês 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 Fizeram 3D Tá Aí O Haltz Dá Pra Ver O Olhinho Dele Ali Escondidinho Na Bombeta Dele O Pokémon Que Sente Os Sentimentos Ele Sabe Sentir Os Sentimentos Humanos Tá Aí Finalmente Finalmente Vem Um Haltz É Vamos Ver Aqui Como Ele É Dados Ah Ele Tá Com Sincronia Ali Né Como Habilidade Vamos Ver Aqui Ele Tá Com Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele Veio Jatamente Quanto Eu Queria Senhor Obrigado Senhor Obrigado Esse Tipo De Coisa Não Costuma Acontecer Comigo Não Eu Eu Não Sou Desses Que Dá Sorte Assim Não Meu Deus Cara Ele Veio Exatamente Com A Habilidade Que Eu Queria Perfeito Perfeito Com a Nature Que Eu Queria Perfeito Inacreditável 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 Não Impressionante Impressionante Tô Até Confuso Né Pra Mim Vim Pra Cá Nossa Tô Tô Feliz Tô Muito Feliz Tô Com Haltz Tô Com Serskit E Já Era Tô Bolado Bombado Arregaçado Muito Bom Muito Bom Nossa Sério Incrível 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 Veio Com a Habilidade Perfeita E É Isso Vamos Lá Vamos Lá Partiu Vamos 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 Curar Eles Aqui Que Agora Temos Um Halt E Temos Um Serskit Bom Acostumado A Passar Rápido Os Textos Em Pokémon Esqueci Que Eu Tô Gravando A Série Que Tem Que Ser Um Pouco Mais Devagar Mas Vocês Podem Indicar Algum Aí Tal Mas Esses Três Aí Eu Já É E Um Outro Que Eu Vou Com Certeza Ficar No Time É O Caiogre Né Esse Não Tem Não Tem Nem Discussão Bom Essa Cidade Aqui Já Se Foi É Esse Foi O Episódio De Captural Haltz Eu Fiquei Mais De Uma Hora Aqui Tentando A Gravação Tocou Mais De Mas Mas Foi com Sucesso Veio O Haltz Perfeito A procura Do Haltz Perfeito E Veio Com louvor Isso Foi Muito Bom Isso Foi Muito Bom E Me Dá Vantagem Contra Os Dois Primeiros Dinásios Né Esse Time Aí Porque O Mas 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 A água Ele Já Tem O Bubble Então Ali Na Roxane Eu Já Tenho Vantagem Claro Que Eu Vou Ter Que Treinar Ele 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 Vai No Level Treze Tudo Mais E O Haltz Né Com Psique Lá No Segundo Ginásio Que É Lutador Esqueci O Nome Do Líder É Um Líder Bem Legal Ele Tem Aquele Makuhita Mas Eu Vou Ter Que Dar Uma Farmada Aqui Para Poder Entrar Na Porque Eles Estão Muito Fracos Tanto Haltz Quanto Os Surs Que Estão No Level 2 3 Né Eu Tenho Que Dar Um Farm Ah Lá Nem Esse Cidote Eles Conseguem Dar Conta Então Eu Tenho Que Dar Uma Treinada Neles Mas Eu Vou Fazer Isso Assim Só Derrotar Esse Mané Aqui Vai Mandar Um Tailor Vou Trocar Trocar Para Começar Já Aqui Primeiro Vai Ser Vai Ser Surskid Surskid Eu Escolho Você Só que Você Não vai Enfrentar Esse Pokémon Nem A Pau Senão Você Vai Morrer Com Um Golpe Só Vai Lá Toshiki Manda Ver O Toshiki Também Depois Vai Aprender Double Kick Então Na Rope Sane Lá Ele Ele Tem Vantagem Também O Jogo Ele É Muito Ele É Muito Camarada No Começo E Dois Dos Três Iniciais Tem Vantagem Contra O Primeiro Ginásio E O Único Que Não Tem Ganha Um Ataque Que Você Que É Super Efetivo Também Então Pode Não Ser Pelo Tipo Mas Pelo Menos Vai Ter Um Ataque Que É Só Ficar Descalso Tá Na Praia Né Fih Tá De Tênis Na Praia Vacilo Mas É Isso Gente Essa Foi a Segunda Parte Ela Vai Ser Um De Corte Deu Tentando Pegar Haltz E Não Conseguindo Mas No Final Deu Tudo Certo Temos Um Haltz Temos Um Surskitt O Time Tá Se Formando Já Mais Rápido Que Eu Pensei Eu Já Tava Assim Né Quando Ele Apareceu Ali Eu Lembrei Que Ele É Legal Eu Nunca Joguei Com Mas Cure Nenhum Jogo Então Vai Ser Legal Ter Ele No Time Também Também Nunca Joguei Corde Devoar Se Não Me Engano Então Também Vai Ser Minha Primeira Vez E Vai Ser Bem Bem Legal Gente Obrigado A Todo Mundo Que Assistiu Mais Um Episódio E Estou Ansioso Para os Próximos E Até A Próxima Ui